Chegou Klaus Monster e coloca-se, faltando Proust. Vai chegando Proust e também coloca-se. Vamos ao pulo de partida, é o sétimo do programa, todos colocados. Talvez agora, prêmios sétimo páreo do programa, palavras ao vento, quintar. É o prêmio Leblon, tudo pronto. Atenção, aí dada a partida para o sétimo páreo do programa, linha 1 nunca mais. Aí tomando a ponta, o nunca mais vai livrando um corpo inteiro, número 3, louco, amor, aparece em segunda, aberto, quintar. Melhorando, passou para terceiro, em quarto, junto aos paus, ganhando o terreno, quintinhão, nem quinto. Vai atuando Proust, sexto, aberto, palavras ao vento. No final da reta oposta, o nunca mais mantém um corpo inteiro, em segunda, aparece o número 3, louco, amor. Em terceiro, aberto, tô no quintar, em quarto, por junto aos paus, o quintinhão. Em quinto, Proust, sexto, primeiro, winner, palavras ao vento, em sétimo, pacto secreto, oitavo, rádio do Jaguaretê, em nono, Lafitte, em décimo. Décimo, primeiro, vai atuando, Klaus Monster, no final da grande curva, vão se aproximando da reta final, na ponta, nunca mais. Contorna uma curva de chegada e vão entrando pela reta final, o nunca mais é o ponteiro, mantém um corpo inteiro, de vantagem, em número 3, louco, amor. Aparece em segundo, vão pisando a seta dos 400 do vencedor, na ponta, nunca mais. Ele mantém dois e três, capo por fora, avança, quintinho, o quintinho avança na luta pela segunda e tenta encurtar. Nunca mais é o ponteiro, pegado de canhota pelo manivela, ele mantém dois e três, corpo de vantagem, capo por fora, quintinho, em segundo, na ponta. Nunca mais, mantém dois e três, o quintinho, vem forte por fora, o nunca mais é o ponteiro, cruzam a faixa final, primeiro, nunca mais. Segundo, o quintinho, depois, rádio do Jaguaretê, Proust, até os demais, anunciamos, nunca mais. Largou, tomou a ponta e nunca mais foi alcançado.